Você tem alguma esperança no futuro? Não? Que isso, mano? Quer um abraço? Então não estude o absurdismo de Camille! Ele é francês, né? Então tem que botar o sotaque. Oi, eu sou o Tinoco e hoje eu vou falar sobre filosofia. O absurdismo é uma das correias filosóficas mais insanas porque ele aceita que o mundo não tem o menor sentido. E pra eles, inclusive, a razão da filosofia é constatar que o mundo é realmente essa merda. Abre aspas! O absurdo é a razão lúcida que constata os seus limites. É chá! O que Camille chama de absurdo é a falta de sentido, a falta de razão nas coisas. E uma parte importante do absurdismo diz sobre a seriedade das coisas. Já vi um grupo de pessoas que claramente eles estão tentando provar um para os outros de que eles são sérios, que eles são maduros, que eles são uns verdadeiros pick-blinders. Mas a verdade é que a vida é rir da própria desgraça. Se Sartre realmente tiver certo e nós estivermos verdadeiramente condenados a sermos livres e a liberdade vai ser em um mundo onde nada faz sentido, então foda-se! Cuidado na hora de pensar sobre isso, porque você com certeza vai coringar, eu pelo menos já coringuei. E aí